Tudo Que Faço É muito pouco Na frente dessa paixão Venho de lar da saudade Eu venho da solidão Cadê minha estrela? Do brilho encantado Meu sonho dourado Vem logo acender Cadê o seu corpo? Que eu tanto preciso Cadê seu sorriso? Cadê meu amor, minha vida? Cadê você? Eduardo Gomes Cadê minha estrela? Cadê minha estrela? Legenda Adriana Zanotto